Salve estudante do violão, fica aí que hoje eu vou te ensinar a tocar a música Tristeza Pé no Chão de Armando Fernandes na versão da Clara Nunes então eu vou pegar aquela versão como referência hoje eu vou te ensinar harmonia, mas com foco em que a gente vai ver várias inversões pra poder colocar as baixarias na parte 2 desse vídeo. Se o vídeo já estiver ativo, lembra, não pula esse vídeo estuda harmonia e depois vai pra baixaria. Bom, meu nome é Bruno Vinci, toda semana eu vim aqui. Vídeos didáticos, vídeos de músicas autorais, 7 cordas também ao microfone descendo então se você curtir aí, fica aí no canal, se inscreva, compartilha comente e tamo junto. Bora lá pra essa videoaula Vamos direto da música já, então a gente começa em Ré menor e faz 1, E, 2, E 1, Apeito de Saudade do Tamborim Vamos lá daí Aí repete a mesma harmonia Emlive 2, E, 2, E, 3, E, 3, E, 2, E, Opti TV بد o E, 2, E, 2, E, 3 1, E, 2, E, 4, E, 2, E, 3, E,asında, 1, E, S, Aires Agora é quad화ir ahoraackis E aí A gente volta tudo de novo E aí vai repetir a parte da letra e o refrão também ali direto Para eu finalizar aqui, lembra uma coisa É legal você ouvir o original Estuda aqui, memoriza Bota aí na sua cabeça a harmonia E vai tocar com o original Quando você estiver tocando com o original já memorizado Com o tempo você vai ver que vai facilitar as coisas para você e no seu ouvido também Vou trazer a baixaria Se já estiver no ar você já pode ir lá Mas se ainda não estiver, semana que vem já está Essa mesma harmonia agora com as baixarias Você vai ver como é que vai aí Deixar um acompanhamento muito mais bonito e interessante Tá bom? Não que só a harmonia não fique Mas a baixaria também dá aí um tom especial Fechou? Tamo junto E até a próxima